Daquilo que eu falo com os meus amigos da minha idade e assim até acho que vejo algo mais televisão do que a maioria deles, curiosamente. Porque pronto, lá está se calhar por estar, por ser jornalista e não sei o quê, a parte informativa interessa mais vezes. Só para ter companhia posso ligar a 5 notícias, a RTP informação, a RTP3, ou assim. Sim, mas ver, 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 sim, eu acho que a maioria das pessoas com as quais mudou da minha idade, da minha geração, vê muito pouco hoje em dia. O pessoal vê séries, vê filmes, tudo no computador, vê vídeos curtos no telemóvel, eventualmente vê televisão, mas não em frente ao televisor, lá está. A plataforma mudou. A minha irmã, por exemplo, a minha irmã é da geração Z, tenho 16 anos. A minha irmã não só não vê televisão, como não passa tempo nenhum no Facebook. Essa questão do Facebook e das gerações, eu vejo muito por a minha irmã. A minha irmã não vai ao Facebook e os amigos dela não vão ao Facebook. Estão completamente noutras redes sociais. O Facebook também já está a embolhecer nisso. E a televisão também, porque aquilo que nós sabemos, algo que temos vindo a observar é que ainda o grosso da população que é ali, pronto, a média idade e as pessoas mais idosas ainda vêem bastante televisão. A televisão ainda é um bocadinho como a rádio, que há uns tempos que era uma companhia para muita gente que está em casa ou assim. Agora, a nossa geração, a geração Z, a geração Z e etc, vê cada vez menos. Portanto, a minha vê menos do que a dos meus pais. A da minha irmã ainda vê menos do que a minha. E pela lógica das coisas, com a renovação geracional, quando eu tiver os meus 30 ou 40, não podem estar à espera que eu mude os meus hábitos. Não é assim que funciona. Os meus hábitos à partida mantêm-se ou se mudarem à partida não é para... não retrocedem, não é? Então, nesse sentido, a televisão, como a conhecemos dos grandes anos 90, pode deixar de existir. O que não quer dizer automaticamente que a televisão, enquanto o formato deste existir, porque aquilo que se calhar se vê, é que continua a existir televisão na internet. Hoje em dia há vídeos, portanto, pequenas partes de programas a serem disponibilizados no YouTube. É televisão na mesma, não é? Está é noutra plataforma.